A pessoa veste o amarelo para poder homenagear a seleção brasileira que foi campeã da Copa América e esquece! Por causa do colega que está tirando onda com a minha cara. É impressionante isso! Vamos lá você que tem doutorado ligado comigo, fica ligado comigo que eu estou ligada com você. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, participa com a gente também pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, esperando pela sua ligação e esperando pela sua participação no nosso programa de hoje. Vamos trazer informação para vocês, a gente começa o programa da comunidade, fazendo notícias para você que está aí do outro lado. Tudo bem aqui, Leão? Beleza aí, Leão? Tudo bem aqui, Rui? Está ótimo? Está bom. Uma das maiores montadoras de veículos do mundo firmou uma parceria com uma empresa aqui do Amazonas, responsável por alugar e vender empilhadeiras. O setor de cargas é o que mais ganha com esse novo empreendimento. Vamos ver. A carreta estacionada na Avenida Maxi Teixeira, na Cidade Nova, desembarca o que há de mais moderno no que diz respeito à movimentação de cargas. Novidade vem do outro lado do mundo, do Japão. A Toyota Industries Corporation chega aos estados do Amazonas e Roraima, através da parceria com a empresa Cercom Equipamentos, responsável pelo aluguel e vendas de empilhadeiras. A gente tem desde a indústria, né, como supermercados, né, a gente atende a parte de locação e nós anteriormente não vendíamos, né, a gente não tinha, como não tínhamos marcas, nós não vendíamos. Hoje a gente vai ter, abriu esse outro leque, né, dependendo da opção do cliente a gente vai poder vender e vai poder alocar. A multinacional é líder na comercialização do produto pelo mundo e tem planos ambiciosos para a Amazônia. E nós estamos aqui justamente para ampliar o nosso apoio a todas as atividades comerciais com essas empresas na Amazônia. Não só a qualidade do produto, mas o bom serviço com a Cercom, isso é uma coisa muito importante para nós. E envolvendo a presença dos nossos equipamentos aqui na região do Amazonas, é muito importante destacar o envolvimento da parceria com a Cercom. A parceria foi firmada há pouco mais de um mês, mas somente agora se tornou pública. E para isso a própria empresa realizou uma celebração, num ritmo bem conhecido dos amazonenses. O trabalho conjunto promete atender diretamente empresas do polo industrial de Manaus e comércios dos mais diversos segmentos. Além disso, os exemplares já em funcionamento agora podem contar com reposição de peças e serviços. As empilhadeiras da montadora japonesa carregam o que há de mais novo em tecnologia de ponta. Tudo para igualar o Brasil, ao que há de mais moderno na manipulação de cargas, mundo afora. Eu não digo nem igualar o Brasil, pelo menos igualar o Amazonas ao resto do Brasil. Porque que a gente já sai perdendo nessa corrida para poder produzir e distribuir essa produção para todo o país, já é sabido de todos. Agora, a gente não ter na frente da gente também todo o maquinário disponibilizado para outras regiões, é passar muito perrengue que o Amazonas passa, viu? Então, mais uma vez, a gente tenta aí nivelar igual, se igualar ao resto do país. 11 horas em pouco, quem vem agora aqui na tela com o nosso programa da Comunidade trazendo notícias para a gente, é ele, Emerson Santos, no Minuto Oferta. Muito bom dia para você, telespectador do programa da Comunidade. Eu começo muito bem, essa semana estamos ao vivo aqui na Compensa, com ele, Ronaldinho. Coisa boa, gente. Big amigão. Big amigão, tudo de bom para você. Estamos aqui no bairro da Compensa, aqui na ponte do Rio Negro. Está incrível, como você pode ver aí, meu amigo, minha amiga, o Big amigão fez, foi uma pesquisa com o supermercado ABCD e o Big amigão ganhou com 102 reais a pesquisa com o Big amigão arrebentando a boca do balão. E você, meu amigo, você, minha amiga, não pode perder, porque essa semana está incrível, meus amigos que estão assistindo agora o programa. Olha só aqui. Que 15 reais é esse, Natal? Bom, amigo, olha só, olha só, sabe com esses 15 reais aqui, você faz sucesso no Big amigão. Sucesso, é isso mesmo. Big amigão, você compra todo esse produto aqui. Confere comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, com 15 reais. Quer comprovar isso? Quer comprovar isso, meu amigo? Corre, corre. Corre para o Big amigão, porque está bombando. É na ponte do Rio Negro, não só aqui na ponte do Rio Negro, como fica na Silves, lá na Torquato da Pajós, lá no centro da cidade, atrás da Feira da Banana e na Cidade de Deus, aquela porrodona da Zona Leste, lá na Cidade de Deus, em frente à chuveirinha do Rio Negro. Então você não pode perder, vem comigo, amigão. E é o seguinte, está vendo esse número na tela? 993-4966-00. Olha aí, olha, 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 olha. Quer para ganhar? Um vale compra de quanto? Quanto? Cem reais. Não, agora, tem que mandar agora, então mande sua mensagem, mande sua mensagem de texto, vem para o Big amigão, com 15 reais você faz tudo isso e ainda vai ganhar aqui no programa. Olha, cem reais em compra, eu vou fazer minhas compras com 15 reais já. É isso mesmo, Márcia, segura aí que daqui a pouco eu volto e enquanto isso, continue mandando o seu WhatsApp. É contigo, Márcia. Obrigada, Emerson, muito obrigada a você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Onde está a Meia Chapeama? Você sabe que a Meia Chapeama sempre traz informações de polícias para a gente e ela, nesse momento, está na delegacia de homicídios e sequestros, na especializada, e vai trazer informações para a gente sobre duas investigações que foram deflagradas e estavam em andamento aí lá na DHS. E essas informações ela traz junto com a Operação Coréia, que foi deflagrada, para poder trazer essas notícias para a gente. Oi, Meia Chapeama, explica para a gente o que está acontecendo aí, Meia. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. Agora nós estamos aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros, porque daqui a pouquinho os policiais aqui da especializada vão falar sobre o resultado da Operação Coréia, no qual sete pessoas foram presas suspeitas do assassinato de um adolescente de 14 anos em abril deste ano, lá no bairro do Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. No outro caso, um homem de 39 anos também foi preso e suspeito de um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio. Daqui a pouquinho, a especializada vai comentar sobre esses dois casos e a gente vai voltar ao vivo para falar sobre essas prisões, como que a polícia conseguiu chegar a todos esses suspeitos. Márcia, eu volto com você. As primeiras informações já dão conta de que esse segundo caso desse homem de 39 anos, que a Meia Chapiama vai trazer para a gente, está envolvido na morte daqueles jovens lá no Puraquequara, que foram mortos a terça dada, supostamente pelo ex-namorado da moça. A moça arrumou o outro namorado e esse aí, resignado com o término do namoro, está aí. A moça foi lá, matou o namorado, esse que você está vendo aí na imagem, a terça dada, ele morreu na hora. A ex-namorada chegou a ser atendida e morreu no dia 1º de julho e uma amiga chamada Romênia também acabou sendo agredida, mas continua em atendimento. A Kézia, que é essa que você está vendo aí, ela também morreu alguns dias depois, chegou a ser atendida, mas morreu. Keise, a Meire está me corrigindo aqui, Keise, é destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho. O Lucas, que é esse que você está acompanhando na imagem, ainda está foragido, mas a polícia acabou descobrindo que tinha outra pessoa envolvida no duplo homicídio. Daqui a pouco a Meisha Piama é quem vai contar todos os detalhes dessa história. Agora, traz para mim as imagens. Olha só, loja number one lá na Manoa, olha aí a imagem, olha a imagem. A mulher chega lá, são essas duas aí, é Meire? Olha isso, olha aí, vai esconder a roupa, tira a tarja, tira a tarja, fica melhor para ver se é a tarja. Olha aí, ela está olhando, está disfarçando ali, está escolhendo roupa e está botando dentro da bolsa. É isso que ela está fazendo? Olha lá, olha aí, mas a câmera de segurança está flagrando toda a atuação criminosa. Toda a atuação criminosa. E essa aí também está envolvida, essa outra que você está vendo aí nas imagens. Olha lá, ela deu a volta, encostou lá do outro lado, da moça ali que está olhando ali as peças. E ela está circulando pela loja, tentando levar os produtos, olha aí. E as câmeras de segurança flagram o momento em que ela, ela e essa outra de camisa quadriculada aí, está envolvida? Põe o sobe sobre a mim. Ela está tentando colocar na bolsa, a blusa, só que ela não consegue, aí ela deixou no meio. Foi a blusa que a menina achou. Olha aí, acho que a bolsa chega tão cheia as bolsas, olha aí, olha. A imagem que você está vendo aí agora e a voz é um dos funcionários lá da loja. E você está vendo aí o momento em que elas vão escolhendo as peças, olha lá, botou dentro da bolsa. Olha lá, olha lá. Olha lá, colocando dentro da bolsa aquela de camisa quadriculada. Põe o sobe som. Branca, com detalhe preto. Essa aqui, blusa xadrez, essa mocinha aí, pequena, para não dizer o contrário. É, olha aí, ela enrolando. Vestido no meio dos outros vestidos, metendo na bolsa. Só que ela esqueceu que ela vai ficar famosa agora. Mas pô, roubo, que feio, hein, moça? Prestem atenção que ainda tem mais, que elas fizeram um arrastãozinho hoje aqui. Eita, gente. Presta bem atenção nelas, olha. Olha aí, essa é a atuação das duas. Você vê que uma tem a camisa branca com um detalhe em preto e a outra tem uma camisa meio quadriculada em vermelho. E se você sabe quem são essas duas aí, olha aí, as duas estão juntas, olha lá. As duas estão juntas, uma dá cobertura para a outra. É difícil andar sozinha, é difícil cometer esse tipo de atuação sozinha. Por quê? Porque pode ser flagrado. Então, normalmente disfarça ali e entrete o vendedor, enquanto a outra rouba, a outra leva o produto. Furta, né? Porque aí não tem violência, a gente não pode chamar de roubo, é furto. E você está acompanhando aí, nesse momento, a atuação das duas. Se você souber o paradeiro das duas ou as reconhecer, entre em contato pelo telefone 181, que é o telefone da polícia. Você não precisa se identificar. Basta apresentar o endereço das duas que a polícia vai lá e leva, porque infelizmente as duas foram flagradas furtando uma loja. Olha a outra notícia que eu vou trazer para você. Um motorista de aplicativo foi preso ontem à noite, quando transportava pelo menos 5 quilos de drogas e uma arma na zona norte de Manaus. O comparsa dele conseguiu fugir ao perceber a chegada da polícia. Põe no ar para mim. O motorista de aplicativo Luciano Brito Oliveira Macedo, de 22 anos, foi preso por tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. O flagrante ocorreu na rua Guaranás, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. A prisão do suspeito foi resultado de mais uma denúncia anônima, um trabalho integrado da comunidade com a polícia. Os militares receberam a informação de que uma dupla estava transportando uma certa quantidade de droga. E ao chegar no local informado, na Baixada Fluminense, um dos suspeitos conseguiu fugir. Já o segundo não teve a mesma sorte. Foi encontrado com drogas e arma. A gente tinha uma viatura nas proximidades. A viatura foi até o local, conseguiu fazer a abordagem. No momento da abordagem, um dos elementos saiu correndo. Prendeu fuga e a gente conseguiu abordar o veículo. Dentro do veículo havia o cidadão que alega ser Uber. E dentro do porta-mala, cinco quilos de entorpecente e mais arma de fogo no banco do passageiro. O jovem é réu primário e preferiu não dizer a origem ou o destino do material. O carro utilizado pelo suspeito era este, que foi conduzido até a delegacia. A polícia realizou buscas na área, mas não conseguiu localizar o comparsa de Luciano. Menos um, menos um na cidade cometendo o crime, infelizmente. Vamos agora ao vivo com a Meia Chapiama, que nesse momento o delegado da Especializada está falando com a imprensa sobre a Operação Coréia. Pode liberar o som. Eles estavam sendo monitorados porque estavam constantemente praticando homicídio na área por briga de território. Tivemos o critério de investigar toda a quadrilha, inclusive. São 10 envolvidos. Hoje nós estamos... 11h14, a imagem travou. A gente vai já recuperar aqui as informações do doutor Paulo Martins, que é quem está falando agora. Titulado a delegacia especializada em homicídios e sequestros. A gente vê o outro delegado também que trabalha junto com ele lá atrás. Daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo com a Meia Chapiama, da DHS. Um vendedor foi encontrado morto, foi encontrado assassinado na manhã deste domingo, no quintal da casa onde ele morava, que fica ali no bairro Francisca Mendes, 2, Zona Norte de Manaus. A Meia Chapiama foi lá conferir e traz os detalhes. Era por volta de 3 horas da tarde quando o corpo do vendedor Rogério Machado da Silva, de 27 anos, foi encontrado, jogado no quintal da casa onde ele morava sozinho, lá no bairro Francisca Mendes, na Zona Norte de Manaus. Foi a tia do vendedor que encontrou o corpo dele ao entrar na residência. Ela acionou os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária, que foram até o local e acionaram tanto a perícia técnica quanto o Instituto Médico Legal. O homem foi morto com 4 golpes de terçado na cabeça. Segundo informações da tia da vítima, o homem morava sozinho e estava aqui em Manaus há aproximadamente 3 meses. Ele era natural do Rio de Janeiro e veio aqui para a capital amazonense porque havia se separado da esposa. No local onde o corpo desse homem foi encontrado, foram encontradas duas camisinhas, dois preservativos, no qual o que diz que possivelmente ele estava acompanhado. No chão da residência também os peritos avistaram pegadas de pés, o que indica que esse suspeito ou a suspeita tenha corrido atrás da vítima e a levado para o quintal da residência. Ainda não se sabe nem a autoria e nem a motivação do crime. O corpo do vendedor Rogério Machado foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e agora a Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga esse caso. Eu volto com você. E a delegacia vai enxugando o gelo, né? Que agora mesmo eles vão voltar apresentando para a gente o resultado da Operação Coreia, vão apresentar um outro envolvido daquele homicídio lá do Praquecuara e mais homicídio para investigar. Parece que nunca acaba. São 11 horas e 16 minutos, é isso mesmo? Isso. Quem vem agora na tela, quem vem agora na tela, é o Emerson. No Minuto Oferta, traz, Emerson, a informação. Grudei na tua tela para te dar uma dica muito bacana aqui do Big Amigão. O seguinte, está vendo esse número na tela? Aí você está marcando bobeira, não vai mandar o seu WhatsApp, não quer ganhar 100 reais. Gente, é 100 reais em vale-compras para você começar a semana maravilhosamente bem, mas tem que responder a seguinte pergunta, a frase, viu? Seu salário vale mais no Big Amigão. 993496600993496600. Está aqui o número, vai mandando o seu WhatsApp, quem sabe não é você que vai ganhar. E ó, daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho você tem esse resultado aqui no programa da comunidade, diretamente do Big Amigão. Agora é o seguinte, Ronaldinho, você falou que com 15 reais eu faço minhas compras, senão está aqui os 15 reais. Então vamos lá, está aqui a minha sacola. Vamos comprovar mesmo que é 15 reais, está aí a sacola. Então vamos lá, vamos lá. Corre. Cus, 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 89 centavos. Café brasileiro, café brasileiro, 2 reais e 99 centavos. Feijão maravilha, feijão maravilha, 2 reais e 19 centavos. Farinha Itapuã, 1 real e 76 centavos. Olha só, o arroz, arroz ouro branco, arroz ouro branco, 2 reais e 18 centavos. O óleo, o óleo, o óleocinha, 3 reais e 19 centavos. Tudo isso aqui, o sorriso, 1 e 79 centavos. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com menos de 15 reais, você compra no Big Amigão, em todas as lojas, é válido. E mais, você aproveita também as promoções do frango sertão e grangeiro, 5 reais e 59 centavos. O café Santa Clara, prêmio, 3 reais e 69 centavos. O detergento em pó lavagem perfeita, 3 reais e 89 centavos. E está incrível. Aproveita, enquanto lá no estoque, a fralda, 9 reais e 99 centavos. Está barato demais. Está barato demais. Big Amigão, Big Amigão. E o resultado do sorteio final do telefone, 23,69. Ganhou e 100 reais em vale-compras. Márcia, volto contigo. Obrigada, Emerson. São 11 horas e 18 minutos. Olha só a notícia que eu vou trazer para você agora. O Alessandro Recele de Souza, assunção de 29 anos, foi preso, suspeito de integrar um bando que assaltou uma distribuidora e manteve sete funcionários reféns. Quando a polícia chegou ao local, constatou que Alessandro estava armado e com a arma na cabeça de uma funcionária. Foi feita uma negociação ali na hora e o Alessandro pensou muito bem, né? E achou por bem se entregar e esse caso aconteceu ontem à noite. Os outros cinco compichas, cinco comparsas, fugiram do local por uma área de mata. Com o Alessandro foi apreendido. Além da arma, também foram apreendidas munições, botijão de gás, cilindros de oxigênio, mangueira acoplada a um maçarico e uma mochila com apetrechos. O infrator possui duas passagens pela polícia, sendo uma por roubo e uma por tentativa de latrocínio. Olha só, alta periculosidade, bandido de alta periculosidade, mas ele foi preso e agora ele não vai mais circular pela sociedade cometendo crimes e nem ameaçar mãe de família, pai de família em tentativas de roubo e com a arma na cabeça das pessoas. Isso não vai mais acontecer, não. São 11 horas e 20 minutos, vem cá comigo, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha o que eu vou trazer para você, uma criança estava brincando no quintal de uma casa na zona norte de Manaus. De repente, ela viu ali um objeto de ferro, um pedaço assim de objeto de ferro e levou para o pai. Quando ela deu por fé, quando o pai viu, a criança tinha encontrado uma granada utilizada pelas forças armadas. A criança tem 4 anos, a polícia, o pai imediatamente chamou a polícia para tentar desarmar a granada. A gente acompanha agora, roda para mim. É isso mesmo, o caso foi na zona norte de Manaus. Uma criança de 4 anos estava brincando no quintal de uma casa, enquanto o pai fazia a limpeza do local. Foi quando essa criança encontrou essa granada e levou até o pai. O pai imediatamente pediu para a criança deixar o objeto no chão e logo acionou o grupo Marte. O grupo Marte isolou a área e detonou o artefato. Segundo eles, o artefato é de uso das forças armadas e já apresentava risco de detonação. O objeto foi encaminhado para a perícia. Volto com você, estúdio. Obrigada, Gabriela Moreno. Mais um caso aí que a gente vê de granada e coisa perigosa mesmo à disposição do cidadão, infelizmente. Gente do céu. A gente vai voltar daqui a pouquinho com a Meixa Piama. Nesse momento está acontecendo a apresentação dos envolvidos na Operação Coureia. E o policial, o delegado ainda vai falar também sobre a prisão de um envolvido naquele duplo homicídio que aconteceu lá no Puraquecuara. E uma moça também ficou, uma tentativa de homicídio, a moça ficou viva, mas foi gravemente ferida por terçadadas. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você. Enquanto a gente restabelece o sinal da Meixa Piama, eu vou trazer outra informação para você. A Prefeitura de Manaus intensificou os trabalhos de limpeza nos igarapés da cidade. Mais de 20 toneladas de lixo são retiradas todos os dias desses locais. O mais poluído e com o maior acúmulo de lixo é o igarapé do São Jorge, que tem deixado os moradores preocupados e com medo de contrair doenças. A Samara Maciel conta para a gente na reportagem. Nessas fotos feitas no início da semana, é possível ver a gravidade do problema. O lixo acumulado era tanto que cobriu por completo o igarapé do São Jorge na Zona Oeste de Manaus. São garrafas, embalagens, latas, sacolas plásticas, um verdadeiro risco, principalmente a saúde. Quem mora ou trabalha próximo do igarapé, diz que já viu de tudo por aqui. A gente já encontrou um cachorro morto, tudo. Aí aparece jacaré, cobra. Este vídeo gravado também no início da semana, mostra um jovem dentro de uma carcaça de uma geladeira, como se fosse uma canoa, passeando ao lado do tapete de lixo. Nós encontramos ele na vila ao lado do igarapé. Tímido, ele contou o que estava fazendo. Catando latinha para me ganhar dinheiro. O que é preocupação para os adultos, acaba se tornando uma diversão para os mais novos. Se passar, você vê ela pulando dessa água aqui, agora está limpo, eles pulam daqui da ponte para dentro do igarapé. Limpo, sujo, eles brincam. Limpo, sujo, eles brincam. O Seu Batista mora há 47 anos do bairro e diz que a comunidade não possui lixeiras. Trabalho que, para ele, deveria ser feito pelas autoridades. Tem lixeira? Não tem lixeira. A janela dele aí, ó, é o saco do lixo para jogar dentro do rio. Como lá no 40, vocês viram lá, aquela lama podre lá, né? Isso aí é triste para dentro de Manaus. Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, Todo o lixo que chega aqui na ponte do São Jorge vem de bairros diferentes. Esse é o igarapé que mais acumula lixo em toda a cidade. Cerca de 100 homens da Semusp trabalham manualmente na capital recolhendo o lixo dos igarapés. 28 toneladas são retiradas diariamente. Aqui na ponte do São Jorge, há média de três dias de trabalho para deixar tudo limpo. Para o subsecretário, a população precisa colaborar. Infelizmente, a população não está colaborando, continua jogando lixo. Não adianta culpar só o pessoal que mora na margem do igarapés, mas sim aquelas pessoas que passam na rua, jogam lixo, jogam uma garrafa pet, jogam geladeira, jogam essa parte toda. A primeira chuva que dá, a tendência é chegar aqui. Então, o nosso Rio Negro não merece ser poluído dessa maneira. O seu Batista sabe da importância de colaborar com a limpeza da cidade. Por isso, ele não joga lixo nos rios e ainda improvisou uma música para conscientizar a população sobre a importância da preservação dos igarapés. Vamos embora falar com a Meisha Piyama, que está ao vivo na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Nesse momento, apresenta os envolvidos na Operação Coreia. Uma pena. Uma pena, gente, não conseguia. Uma pena, uma pena. Vamos lá, nesse momento você estava acompanhando ali os envolvidos. Não tem nem imagem gerada, Omei. Vamos tentar pegar pelo menos uma imagem congelada, ver se consegue pelo menos gerar aí alguma imagem. Você estava acompanhando ali as imagens dos envolvidos na Operação Coreia. A delegacia apresenta sete presos envolvidos na morte de um adolescente em abril desse ano. 14 anos de idade o adolescente tinha. Você acompanha agora as imagens. Estão ao vivo essas imagens? A gente está acompanhando pelo portal Em Tempo ao vivo. Olha aí, ó. Um, inclusive, com um cuecão do Mickey, né? Era bom se ele tivesse essa docilidade para não se envolver na criminalidade. Um desses presos aí é conhecido como peruca. O peruca é um bandido de alta periculosidade, inclusive envolvido em vários mandados de execução de supostos desafetos. Inclusive, esse menino de 14 anos foi assassinado, foi executado depois de ser torturado, porque estava devendo para o tráfico de drogas. 14 anos, um menino de 14 anos. Você acompanha a prisão dos sete envolvidos em várias execuções que aconteceram na cidade. E mais um trabalho da polícia, da delegacia especializada em homicídios e sequestros, por intermédio do doutor Paulo Martins, que estava aí também, que apresenta nesse momento. Vamos ouvir a May. Oi, May, bom dia. Conseguimos manter contato com a May. A May falar. A May, você viu agora há pouco a May ali no canto, ela está tentando manter contato aqui com a redação para a gente poder ouvir. Nesse momento, os investigadores retiram. Vai, May, Chapiama, fala com a gente. Bora, cadê a May, gente? Bora lá restabelecer esse contato com a May, se ela vai falar ou não vai, afinal de contas. Você acompanhou aí a saída dos sete envolvidos na Operação Coréia, que é, infelizmente, um grupo criminoso, que é conhecido ali e é acusado de vários homicídios para poder matar os desafetos envolvidos com o tráfico de drogas e também quem estava devendo para o tráfico de drogas. Você acompanhou as imagens da May, Chapiama, ao vivo, com imagens fornecidas pelo Portal em Tempo. Muito obrigado, pessoal do Portal em Tempo, que está acompanhando também a apresentação, para deixar você muito bem informado pela internet. A gente vai tentar restabelecer o contato com a May, Chapiama, para que a May consiga explicar direitinho como é que se deram essas prisões, como é que foi a atuação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, trazendo para a gente mais sete presos de um grupo criminoso de alta periculosidade. O delegado lá da Especializada vai falar também hoje ainda da prisão... Bom dia, Márcia, bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. Olha, como você viu aí nas imagens, sete homens foram apresentados, ainda pouco aqui na Especializada, e são suspeitos do assassinato de um adolescente de apenas 14 anos, que aconteceu no último dia 16 de abril deste ano, lá no bairro de Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. O mandante do crime seria o Anderson Felipe Barbosa, de 34 anos, mais conhecido como Peruca. O Peruca, segundo informações da polícia, é o chefe dessa organização. Ele teria ordenado a morte desse adolescente, porque, segundo informações ainda aqui da Especializada, o adolescente estaria devendo uma dívida do tráfico de drogas. Só que o Peruca, Márcia, ele não estava aqui em Manaus, ele estava lá nas praias de Fortaleza, quando os policiais aqui despecializados, o doutor Paulo Martins chegou lá, efetuou a prisão do Peruca, que, segundo a polícia, é extremamente perigosa, de alta periculopiedade, já tem várias passagens pela polícia, e aí, segundo a polícia, conseguiu colocar as mãos nesses sete homens durante a Operação Coreia, neste final de semana, aqui em Manaus. Todos eles já têm várias passagens pela polícia por diversos crimes, inclusive agora eles vão voltar para penitenciários. Só que todos os detalhes, Márcia, a gente vai trazer mais tarde, num jornal em tempo, às seis e quinze da noite. Márcia, eu volto com você. Márcia, rapidamente, antes de eu encerrar a ligação com você, nós estamos vendo as imagens dos sete aqui, você tem ideia pra mim, você tem como me dizer quem é o Peruca dos sete? O Peruca é esse senhor de blusa cinza, né, meio caldo, meio carinho. Que está bem no meio, né? Que está bem no meio aí, no centro das atenções, o Peruca, ele é de extremamente alta periculosidade, e estava em Fortaleza, e lá de Fortaleza, Márcia, ele dava todas as ordens aí pro bando dele, pra executar, pra torturar, inclusive esse adolescente foi torturado antes de ser morto. Só que o Peruca não deu como pra ele, a casa caiu, os policiais foram até Fortaleza pra buscar o Peruca, e agora, daqui da delegacia, ele vai ser aqui para o presídio da capital, e como o delegado disse, ainda há pouco, e a gente espera que ele fique lá por muito tempo, pra não oferecer mais nenhum tipo de risco à sociedade, Márcia. May, ele fugiu depois da morte desse adolescente, não sei se você vai saber me responder isso, ou ele dava os comandos das execuções de lá de Fortaleza? Ele já estava morando em Fortaleza, Márcia, e daquilo, de lá de Fortaleza, ele só podia dar todas as ordens. Quem executaria, quem mataria, quem torturaria, e aí ele deu a ordem lá pro bando dele assassinar e torturar esse adolescente por conta de uma dívida que, segundo informações da polícia, esse adolescente vendia drogas pra essa facção criminosa. Obrigada, May, Chapiama, que traz outros detalhes desse caso, às 6h15 da noite, no Jornal em Tempo. Um deles ali, você está conferindo, é, com a tornezeleira eletrônica, ou seja, envolvido já na criminalidade, e você está conferindo aí como é que é a atuação criminal, outro ali também com a tornezeleira eletrônica, ou seja, não tem cura, gente, não tem gente, não tem jeito, só aderro na causa, vou te falar, viu? 11 horas e 30 minutos, vamos pra um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta pra conversar com o delegado da especializada, Paulo Martins, porque tem um outro caso que a gente também vai trazer pra você, que tá aí do outro lado, daqueles homicídios que aconteceram no Buraco Equal, onde um jovem matou a ex-namorada e o namorado dela, na ocasião, a terçada ainda feriu gravemente a amiga. Daqui a pouco a gente volta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL